Subiu de 104 para 107 o número das cidades mineiras que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas em decorrência das chuvas. O boletim da Coordenadoria de Defesa Civil de Minas Gerais também informa que a quantidade de desabrigados aumentou de 7.370 para 7.407. Quem necessita de abrigo público passou de 1.484 pessoas para 1.507. O número de vítimas fatais permanece em 13. A gente vai continuar repercutindo isso aí, à medida que a Defesa Civil vai atualizando essa informação.